A polícia prendeu 13 pessoas, todas suspeitas de praticar furtos aqui na capital. Foi durante a operação Mãos Leves. A quadrilha foi presa depois de 14 meses de investigação. Paulo de Oliveira e Marta de Cássia são apontados como líderes do grupo. Um outro integrante não foi apresentado, pois já estava preso por outro crime. O grupo atuava em várias áreas da cidade, mas principalmente na Zona Norte. Parte desse grupo é sediado na Zona Norte. As lideranças deles tinham ou estabelecimentos comerciais na Zona Norte ou moravam na Zona Norte. Segundo a polícia, os alvos eram drogarias e lojas de confecções. Inclusive, um dos infratores é proprietário de uma drogaria utilizada para fazer a revenda dos produtos roubados. Sempre ingressavam nos estabelecimentos comerciais três integrantes. Um deles tinha a função de confundir os funcionários dos estabelecimentos. O outro era o apontador. E em seguida, um dos infratores, que geralmente eram as mocinhas aliciadas entre 18 e 20 anos de idade, elas eram responsáveis pela execução das subtrações. Então, eles realizavam subtrações. Toda a quadrilha foi indiciada por furto qualificado e associação criminosa. E a Prefeitura de Parintins vai ingressar na Justiça com uma ação para a abertura do aeroporto Júlio Belém. O local está fechado desde outubro do ano passado. Mesmo com o cumprimento das 11 exigências apresentadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o aeroporto municipal Júlio Belém segue com as operações suspensas. A informação foi dada pelo prefeito Frank Bigassi em declaração à TV em Tempo SBT Parintins. Ele disse que o município vai ingressar com uma ação na Justiça Federal para obrigar a ANAC a reabrir o aeroporto. A Prefeitura de Parintins está entrando na Justiça Federal, mostrando para a Justiça que se cumpriu todos os itens solicitados pela ANAC e que a Justiça realmente reconheça o direito da abertura do aeroporto de Parintins, porque já se cumpriu e, lamentavelmente, a ANAC não dá uma resposta rápida com relação a esse prejuízo que vem causando o fechamento do aeroporto. Este taxista disse que o aeroporto fechado causa prejuízos à categoria. A gente está prejudicado, para que não bastasse, passamos aquele tempo com o porto fechado, que foi outro grande problema. Graças a Deus o porto voltou a funcionar, mas o aeroporto está nos dando um prejuízo tremendo. As operações do aeroporto Júnior Belém foram suspensas em outubro do ano passado. No esporte, a equipe amazonense de Westling, a luta olímpica, está de volta à capital e, desta vez, com 13 medalhas conquistadas no Campeonato Brasileiro, que foi realizado no último fim de semana no Rio de Janeiro. A equipe mal chegou em Manaus e já retomou os treinos. E aqui se vê de tudo, velocidade, força e habilidade em dominar o adversário até levá-lo ao chão. E foi com essa mesma garra que a equipe amazonense de Westling Senior conquistou 13 medalhas no Brasileiro da Modalidade no Rio de Janeiro no último fim de semana. Matheus e André trouxeram ouro. A final foi bastante dura, foi luta duríssima. Foi um atleta que eu já venci duas vezes, mas só que ele já vem, acho que, me pegando o meu jogo. Mas consegui superar com todos os treinos. E fui campeão. A disputa foi bem maior, então eu tive que trabalhar bem mais psicologicamente do que para manusear. Querendo ou não, eu era uma das menores da categoria. Só era um bruto, um monte de zonas. Mas aí eu consegui fazer o meu jogo e consegui a medalha de ouro. Apesar do bicampeonato brasileiro, a rotina de treinos vai continuar pesada. Os próximos desafios são os campeonatos locais. Depois veio o Pan-Americano Sênior em Santa Catarina. Isso sem falar no alvo principal, as Olimpíadas. Nós temos aí quatro anos para trabalhar, para colocar os nossos atletas no ciclo olímpico. Então, o meu foco como presidente e o meu sonho como atleta é ter o maior número de atletas na seleção brasileira disputando vagas para ir para uma Olimpíada. Os treinos sofreram mudanças. Agora eles vão ser realizados por categoria para evitar sobrecarga aos atletas e trabalhar técnicas específicas. E no tapete, quem comanda tudo é ele, o cubano marrento, como dizem os atletas por aqui. Professor que não seja chato, não é professor. Vai começar. Tem que ter cobrança. Aqui estamos trabalhando agora, tem a técnica mais detalhada, porque tem a possibilidade de trabalhar com mais calma, preparada para o campeonato júnior e trabalhando em base ao erro cometido no brasileiro agora, que recentemente passou. A próxima competição da modalidade é o Amazonense, dia 14 de abril. E o Wilson está se preparando para mostrar o que faz de melhor. Sabe por quê? Eu estava muito feliz, estava me preparando, estava treinando forte, mas com um erro técnico de perca de peso, acabei me lasionando, machucando o ombro, que me deixou fora do brasileiro centro. Isso me fez criar mais forças para treinar, treinar mais forte, recuperar. O Amazonense que te aguarde, então? É, o Amazonense que me aguarde. Meus adversários aí são muitos, são fortes, não subestivo nenhum, mas também estou treinado, estou forte e vamos lá. O Jornal em Tempo termina aqui, uma ótima noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã, 18h20, hein? Até lá. Jornal em Tempo termina aqui, uma ótima noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã.